E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, porém galera, eu tô bem preocupado Porque aconteceu uma coisa que eu vou explicar pra vocês hoje aqui nesse vídeo Pra quem me acompanha sabe que eu tenho sérios problemas aí com o meu vizinho Eu tenho um vizinho em que ele não gosta de mim, ele não gosta do jeito da minha vida Ele não gosta das minhas motos, ele não gosta do meu carro, ele não gosta de mim, né? Com certeza eu sou a última pessoa no mundo que ele vai gostar E aconteceu uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, eu quero explicar pra vocês Pra vocês entenderem o porquê eu tô um pouco assim preocupado O dia hoje tá começando lindo, maravilhoso, olha esse solzão aqui, mano Nem parece Londrina porque tava uma chuva aqui do caramba Olha que dia bonito, mano, céuzão azul, solzão estralando, motoca aqui, filézona Não sei se vocês já viram, né? Mas já já vou fazer algumas coisas aqui com essa moto aqui Que tá aqui debaixo do pano e nesse momento aqui agora eu vou sair daqui de casa Pra falar com vocês sobre este assunto aí com o meu vizinho Eu tive sérios problemas com ele há um tempo atrás e isso complicou bastante pra mim Então agora eu vou abrir o jogo aqui sobre o que que tá rolando, o que que andou acontecendo E eu espero que vocês entendam porque esse é um assunto muito delicado pra mim Bom, sem mais delongas, vamos esquentar a motoca aqui pra gente sair Vou pedir a ajuda de vocês se inscrevendo aqui no canal e deixando o like que me ajuda demais E também indo me seguir lá no Instagram porque logo, logo, mano, eu vou fazer um sorteio de uma XJ6 Isso mesmo, de uma XJ6, já tá rolando daquela fanzeira ali, ó Mas agora, mano, eu quero divulgar pra vocês o da XJ Então, se você ainda não me segue no Instagram e quer ganhar uma moto igual essa, mano Chegou a sua hora, meu amigo, chegou a sua hora Vocês não fazem ideia de como eu fico feliz em poder presentear um de vocês com uma moto Que é um grande sonho de muita gente aqui no canal Uma moto que começou nessa história, uma moto que incentivou muita gente Uma moto que tirou muita gente da depressão Uma moto que realiza sonhos, uma moto que proporciona felicidade É uma honra poder presentear vocês com uma moto igualzinha a minha Só vou pedir aí pra quem ganhar, né, ter um pouco de juízo e tomar cuidado Agora, vamos fazer o seguinte Vamos ligar isso aqui Vamos ligar ela, ó Já fui ligando Isso aqui pode ser Sua Só me seguir no Instagram Segue no Instagram e aguarda, moleque Olha aí Bom, vou deixar ela dar uma esquentada Vamos dar uma volta e me explicar pra vocês o que que tá rolando aí Com o nosso vizinho Bora lá, partiu E galera, por que que o clima esquentou aí pro lado do vizinho nessa situação E eu quero abrir o joguinho aqui com vocês pra tá contando o que que rolou Eu tava viajando, né, vocês viram aí que eu tava viajando Eu tinha ido pra Balneário Camboriú fazer alguns vídeos pra vocês Fui fazer o grande teste de interesseiras de lancha E eu acabei de retornar de viagem, tá ligado Quando eu recebi uma notícia do rapaz que trampa comigo, né Ele tava aqui na casa porque ele tava resolvendo algumas coisas Tipo aquela moto lá do... que caiu quando eu bati o R8, né Eu tô dando um talentinho nela Então ele tava resolvendo algumas coisas aí Tipo isso e outras coisinhas, sabe E ele recebeu visita, né, no portão E adivinha quem era? Era o cara, velho Era o vizinho Só que eu não tava aqui, né Eu não tava em casa, não tava em Londrina Não tava na minha cidade E o rapaz que trampa comigo Pegou e falou pra mim que ele recebeu outra intimação, né Não sei se ele... Tipo assim, se ele achou que não ia receber Eu sei que ele recebeu intimação E ele tá tipo, full pistola, mano Ele tá full pistola Ele tá dizendo que... Que tá procurando os direitos dele Porque onde já se viu ser intimado, né Que o grande problema sou eu Por causa da minha moto Né, por causa do meu carro Eu não sei Na minha opinião isso aí é pura inveja Né, porque se o problema fosse eu Por que que fala da moto? Por que que fala do carro? Se o problema sou eu Ele tem que reclamar de mim, né Ah, ele... Sei lá, grita no meio da rua Ele... Corre pelado na rua Ele... Joga... Toca a campainha dos outros Sai correndo Ele tinha que reclamar de mim Agora reclamar porque eu ligo a moto Porque eu ligo o carro Sabe? Sendo que eu nunca nem fiz isso aqui, ó Dentro de casa Nunca fiz, tá ligado? Nunca fiz E a pessoa se eu fizesse Aí ele... Ouviu o ronco do XJ Mas enfim Ele foi lá e recebeu aí Essa intimação, tá ligado? E tá em choque O rapaz que trabalha comigo, mano Falou que foi muito tenso ter falado com ele Porque parece que ele queria brigar Ele queria meio que vir pra cima, né Queria vir pra cima Tava um negócio assim Um clima pesado Pelo que eu entendi, sabe Tava um climão pesado pro negócio, mano E... Eu não sei O que que eu posso tentar fazer Pra resolver isso Porque... Vou te falar, hein Que problemão, hein, meus amigos Que problemão, né Esse vizinho aí Nem pra ser aquela vizinha Que veio um dia pedir açúcar Ele nunca mais voltou, né Aquela sumiu Agora esse aí volta Esse aí volta Esse chato volta Ah, gente Eu não sei mais o que eu faço, não Eu já tô... Já andei olhando Casas por aí Já andei pesquisando várias casas Que daria pra mim se mudar Tá difícil encontrar casa pra se mudar Confesso que tá muito difícil Até conversei com um cara da imobiliária Falei, poxa, mas Quero achar uma casa assim, assim e tal Uma casa bonitinha, né Uma casa aconchegante Que tem espaço pras motos Pro carro, né Que seja bonita pra gravar E tem muitas poucas casas A maioria das casas que tem pra alugar São feias São feias E são caras ainda Mais caras do que é que eu dou Então... Nossa, tá difícil, mano Ele falou pra mim Que por conta da pandemia A maioria dos pessoais que moram de aluguel Saíram dos apartamentos E foram pras casas Então por isso Tem pouca casa É, mano Complicado, velho É o que nos resta aí E aí sobrevivendo ali naquele cantinho, né Logo, logo Vai ter a casa dos meus pais Casa da merda Tem que vazar Tem a casa dos meus pais Pelo menos isso, né Mas eu não quero abandonar A casa de gravação Não quero abandonar de ter uma casa de gravação E muito menos por conta Do vizinho, né Por conta do vizinho Abandonar a casa de gravação É triste, hein, mano Por conta do vizinho chato Abandonar a casa de gravação Eu acredito que não é uma boa ideia Né Se incomodados Que se mudem Eu tô me incomodando com ele Então eu tô vendo Algum lugar pra me mudar Mano Pra que isso, né, velho Pra que esse brigueiro todo Olha por que que ele teve que ser intimado Por quê Ele fez aquele negócio do portão, galera Né Uns dias antes de tentarem colocar fogo no meu portão Ele falou que ia colocar fogo no meu portão E ele não tava Mas ele falou Ele falou, aconteceu Então Eu coloquei o nome dele no meio mesmo Até porque eu não sei quem que é os outros Que Que foram lá Então é Tipo assim Na minha opinião Eu tô certo Sabe Errado eu não tô De ter colocado o nome dele no meio Agora Se ele tá bravo Ninguém mandou ele pegar e ficar ameaçando Né Ficou ameaçando aí, ó Olha o que aconteceu Aconteceu bem o que ele falou E isso vai ser visto também Isso vai ser visto O que ele falou Por exemplo É igual falar assim Vou riscar o seu carro Né Dois dias depois Seu carro aparece riscado Pode ter sido você Mas que você vai ser o suspeitão Da cena Vai Todo mundo achar que foi você Todo mundo Tá ligado Olha que bonito Mustang Da hora, né O pessoal pode até achar que não foi você Mas Não é bem assim não O cara é louco, mano O cara é trilouco, rapaziada Trilouco mesmo, mano Vocês já viram aí os bagulhinhos Que ele já me falou E Sei lá Não bate assim, sabe Ele fala uns negócios sinistros O cara é doidão, mano O cara é doidão Pirado no 212 Tá ligado? Louco 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 Bota louco nisso, meu filho O cara é muito louco Deu um acelero no meu funcionário, mano Deu um acelero monstro Eu quero ver na câmera de segurança Eu ainda não tive tempo de olhar Foi o meu funcionário que falou ali E Eu vou olhar Mas, mano Que bagulho louco Que bagulho louco, tio Olha essa vista Londrina é bonita, né, mano Pra ser sincero Nossa senhora, papai Minha cidade é muito bonita Cê é louco Podia ter vizinho bonito assim também Assim, ó Calmo Uma paz dessa, né Ia ser tudo maravilhoso Se fosse assim Ia ser maravilhoso, mano Agora Só perreco Só perreco 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 Tipo assim Já não sei nem quando foi a última vez Que eu tive Tranquilidade ali, né Né Desse jeito Porque Desde que esse cara começou a chamar minha atenção ali Mano, ele não para Ele insulta Ele Ele quer arrumar confusão Sabe Ele trata mal Ele fala algumas coisas que Que não faz sentido Então tá complicado, mano Tá complicado aí Tá complicado Deixa aí nos comentários A opinião de vocês A respeito disso O que vocês acham O que você faria aí No meu lugar Eu vou estar de olho aí nos comentários Vou estar lendo todos Tá E por hoje É só Vamos sair desse vídeo por aqui Já deu papo aí O que que rolou Vocês já estão Informados Espero que vocês entendam Né E bom Vamos nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau